Se um dia eu pudesse contar para todos um segredo meu Gritar no infinito, no espaço perdido, falava com Deus Você é casada, mulher respeitada, de um amigo meu Eu te amo tanto e o resto do mundo pra mim chamou eu Eu já nem sei o que fazer, te vejo todo dia Eu posso dizer que o grande amor que eu sinto é o segredo maior Eu tenho esconder Quando te deixo passar, vem aquela vontade que me declara Da minha ânsia louca, eu sou o porquê Meu segredo é você Eu já nem sei o que fazer Te vejo todo dia Eu posso dizer que o grande amor que eu sinto é o segredo maior Que eu sinto é o segredo maior Quando te deixo passar, vem aquela vontade que me declara Da minha ânsia louca, eu sou o porquê Meu segredo é você Eu sou o que fazer Eu sou o que fazer Obrigado.